Rádio Curitibana.com No dia 2 de setembro aconteceu a 13ª edição do desfile cívico-militar no bairro Pinheirinho. Aproximadamente 30 mil pessoas acompanharam o desfile. E a Rádio Curitibana.com marcou presença e registrou alguns momentos. E você acompanha aqui em nosso site, em nossa programação. O desfile faz parte da Semana da Pátria, que foi dedicada ao centenário do Corpo de Bombeiros do Paraná. O tema, por uma vida, todo sacrifício é dever. O desfile aconteceu na Avenida Wilson Churcho e contou com aproximadamente 8 mil participantes. Entre personalidades e autoridades que estiveram presentes, também marcou presença o governador do estado do Paraná, Beto Richa. Acompanhado da primeira dama do estado, Fernanda Richa. Rádio Curitibana.com MSN da Curitibana Rádio Curitibana arroba hotmail.com